Sua empresa procura oportunidades para gerar negócios? Conheça o mundo de possibilidades que a Abimac oferece. Atuando há mais de 80 anos em defesa do fortalecimento da indústria brasileira de máquinas e equipamentos, representa os interesses do setor junto aos poderes executivo e legislativo e oferece benefícios únicos para os seus associados. Serviços e ações que fazem a diferença no setor. Promovem a geração de negócios e acesso ao mercado internacional para que a sua empresa possa alcançar resultados ainda melhores. Acesso ao banco de dados da indústria de máquinas e equipamentos e consultoria em tecnologia e inovação e ao desenvolvimento de atividades de normalização. Conheça novas tecnologias e tendências digitais. Evolua para a indústria 4.0. Receba estudos, informativos e publicações técnicas da Abimac. Reduza custos ao utilizar os serviços da consultoria jurídica e apoio nas negociações coletivas do trabalho. Realize negócios diversificados com a promoção da sua marca nas feiras próprias e apoiadas pela associação. Junte-se às mais de 1.500 empresas do setor que já utilizam todas as vantagens de ser um associado. E conte com o suporte especializado da Abimac no que realmente é importante para o seu setor. Associe-se à Abimac. Sua empresa só tem a ganhar. Contate um dos consultores mais próximo de sua região e saiba como fazer parte da Abimac. Abimac. A força que move o Brasil. Abimac. 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 Obrigado.